Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você do signo de escorpião. O que esperar para as próximas 48 horas? Signo de escorpião. Vamos começar esta conversa com a carta 8 de espadas. Temos que conversar em signo de escorpião. O que está acontecendo aí? Quais são essas limitações? 8, 8? 8 de copas? 8 de espadas? 8 de copas? As de copas? Novo amor para alguns de vocês, novo relacionamento aí já nas próximas horas. Vamos falar sobre isso. Olha, final de um ciclo difícil com 10 de paus. Abaixo do 8 de espadas? Temos que conversar mesmo sobre isso. Pagem de copas? Carta ou julgamento? Olha só, uma nova oportunidade, uma oportunidade importante. Você deixando carmas para trás? Está abaixo do as de copas? Pode ser você saindo aí de uma relação kármica? Escreva aí nos comentários. Roda da fortuna. Abaixo do 10 de paus. Realmente a sua sorte mudando. 6 de espadas, porque você está indo numa direção melhor. O pior já passou. E 7 de ouros, esta sim, muito pesada aqui para a gente falar. Muito importante para esses próximos dias, para essas próximas 48 horas. Vamos começar a nossa conversa séria aqui. Signo de escorpião. Por que esta carta está aqui no início desta conversa? 8 de espadas. Existe algo na sua vida, neste momento, que para você é uma limitação. E quando eu digo na sua vida, pode ser algo na sua mente, na sua forma de pensar, na sua forma de encarar na sua vida. Você sentir que você não é capaz de chegar a algum lugar ou de sair de uma determinada situação em que você já não quer mais estar, já não queira mais estar. Pode ser N coisas, para cada um vai ser algo diferente, mas é algo que tem a ver com a forma como você se vê, com a sua autoimagem, tem a ver com a sua autoestima, tem a ver com a forma como você se valoriza. Ou não, você sente que você é uma pessoa que, você acha que aconteceu algo nos últimos tempos, que afetou a sua autoestima, fez com que você se valorizasse menos, se gostasse, gostasse menos de si? Escreva aqui nos comentários, porque esta carta está dizendo mesmo isso. Olha, essas limitações, essas limitações, ah, eu não posso isso, não posso aquilo, eu não vou conseguir. Não, elas existem só na sua mente. Elas existem só na sua cabeça, que mostra uma mulher que ela está se olhando no espelho, mas quando ela se vê no espelho como? Ela se vê toda cheia de limitações, toda presa, os braços amarrados, uma venda sobre os olhos. Então, e ela está sendo atormentada pelos pensamentos dela, pensamentos negativos, não são pensamentos positivos, claramente. Então, o que é que você já pode fazer nos próximos dias para você conseguir se libertar disso? Porque isto é uma limitação. As próximas cartas podem dar uma direção sobre isso. Mas, o que quer que apareça aqui nas próximas cartas, deixa eu te dizer o seguinte, aproveita esses próximos dias para você começar a cuidar mais da sua autoestima, da sua autoimagem, da forma como você se vê, da forma como você se enxerga, da forma como você se valoriza, entendeu? Vamos cuidar disso aí, vamos levantar a cabeça. Estava falando oito de espadas, este é um oito de copas, ok? Não posso deixar de chamar a atenção para a questão de ter dois oitos aqui. Oito fala sempre de um novo ciclo, é o número do infinito, não é? Aquele processo de início e término, início e término constante, aquele processo constante. Então, eu vejo que tem uma nova oportunidade aqui para você, mas você precisa abrir mão de algo, ok? Precisa abrir espaço para o novo, o que é que já não faz sentido na sua vida, do que é que você precisa se desapegar, o que é que você precisa deixar ir na sua vida, para a sua vida fluir melhor, para você seguir o seu caminho, o caminho da sua verdade, do que é que você precisa se afastar. São essas as questões com que você vai se deparar já nesses próximos dias, nessas próximas horas e a resposta para isso pode mudar radicalmente o rumo da sua vida, o rumo da sua história, pelo menos a sua vida, a sua história, neste momento. Eu estou falando disto que você está vivendo, pode ser, para alguns de vocês vai ser, vai fazer diferença assim da água para o vinho. Então, do que é que você precisa se afastar, o que é que você precisa, do que é que você precisa abrir mão. E não pense no sentido de ficar sem ter, sem algo ou deixar de ter algo, estou falando no sentido de você abrir espaço para o novo. Desapegar 8, 8, números repetidos. Pessoal, o pessoal pergunta muito sobre essa placa que está aqui atrás de mim. Demis, se você, neste canal, você não tem 100 mil inscritos ainda e nós estamos nesta reta final, pessoal, se inscreva aqui no canal para a gente chegar o mais rápido possível. Se inscreva, que a gente está nessa reta para chegar aos 100 mil inscritos. Mas pergunte, se você não tem 100 mil inscritos, por que você tem essa placa? É lógico, a pessoa pensar um pouquinho, ela vai pensar, ou pelo menos vai imaginar. Bom, deixa eu pesquisar, porque ele deve ter outros canais, né? Sim, eu tenho um canal, esta placa é de um canal do YouTube, se chama Místico Zen, que tem mais de 400 mil inscritos, ok? Agora, deste canal aqui, Dane Star e Oráculo, a gente ainda está chegando lá, precisa chegar aos 100 mil para ter uma placa igual àquela ali. Não é porque eu estou chamando a atenção para o meu outro canal, porque lá você vai encontrar vídeos sobre números, diversos vídeos sobre números, diversos sobre significados de números, sobre números, horas repetidas. Então, dê uma olhada, porque a gente tem dois oitos aqui em cima da mesa. Mas a ideia é, nos próximos dias, você começar esta caminhada para abrir espaço para o novo. Existe, neste momento, uma coisa que já não faz sentido estar na sua vida, não faz sentido continuar na sua vida e talvez seja espaço para isto, para um novo amor, para algo, uma nova fase em termos de vida amorosa, para algo novo entrar na sua vida. E não precisa ser obrigatoriamente um novo amor com o As de Copas, porque o As de Copas fala de algo que deixa a gente feliz, algo que coloca um sorriso no nosso rosto. Pode ser uma fase, imagina uma fase boa, imagina uma pessoa que ela está numa posição, finalmente ela conseguiu dar um passo, tomar uma atitude, mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de relacionamento. E ela está nessa poção de felicidade, porque é o As de Copas, ela vê grandes possibilidades, ela vê o céu é o limite, ela pensa, agora eu posso fazer o que eu quiser, ok? Então, é algo que vai colocar um sorriso no seu rosto, então já está aí mais uma coisa que você pode esperar aí para as suas próximas 48 horas. Até porque, olha só, 10 de Paus, 10 de Paus está abaixo do 8 de Espadas. E o 10 de Paus tem a ver com o finalzinho de um ciclo difícil, a pessoa ela veio passando por dificuldades, e dificuldade para uma pessoa pode ter a ver com relacionamentos que não dão certo, para outra pessoa ela não consegue ficar no emprego, para outras pessoas, para outra pessoa pode ter a ver com, ela está semana sem semana não tendo um problema de dinheiro, enfim, você está passando por algo, por um processo complicado, escreva aqui nos comentários, por quê? Porque o 10 de Paus tem a ver com o final desse processo, está dizendo que o que quer que tenha acontecido de menos positivo com você nos últimos tempos está terminando, e você vai ter a confirmação disto já nas próximas 48 horas. Vamos lá, página de copas trazendo notícias boas, novidades em termos de amor. Pode ter a ver com uma amizade que se torna num relacionamento, e aí isto pode ter a ver também com uma confirmação para alguns de vocês que estão assistindo este vídeo, porque alguns de vocês podem estar naquele, vivendo aquela história em que a gente tem uma amizade, parece que essa amizade está se transformando em alguma coisa, a gente pensa assim, não, mas peraí, será que só eu é que penso isso? Só eu é que acho que tem mais alguma coisa aqui? Então, pode ter a ver, sim, com isso, página de copas pode estar anunciando que, afinal, está realmente acontecendo alguma coisa aí, está acontecendo algo a mais, que isto pode vir a se tornar algo a mais do que uma boa amizade, ok? Pagem de copas aqui sobre a mesa, e depois nós temos a carta do julgamento, A carta do julgamento, ela está abaixo da carta do as de copas, ok? O as de copas é a terceira carta da primeira fileira de três cartas, a segunda fileira de três cartas termina com a carta do julgamento. A carta do julgamento, ela está aqui falando de uma nova oportunidade, vida nova, de um renascimento, na verdade, é uma carta que nos baralhos tradicionais, entre outros elementos, tem um anjo no alto da carta, e na base da carta, lá embaixo, tem um homem que está saindo de um túmulo, ele está retornando à vida, ele está recebendo um chamamento para ter mais uma oportunidade. E, acima desta carta, que diz tudo isso, ou que tem todo esse significado, está o as de copas. Amor, novo amor, uma nova oportunidade no relacionamento, uma fase boa, deixar carmas para trás, lembra que eu falei a questão do karma, talvez você, olha só, esta fileira, ela começa com o dez de copas e fecha com a carta do julgamento. Eu falei com o dez, dez de copas, dez de paus. E o dez de paus tem a ver com você estar saindo de um processo difícil, de uma história difícil, que para alguns de vocês, o que é? Você está se libertando, se desapegando, aquilo que eu estava falando do oito de copas, de uma relação kármica. Você tem vivido isso? Você acha que você tem vivido algo que se parece com uma relação kármica? As pessoas confundem relação kármica com relação tóxica. Lá no meu outro canal, no Místico Zen, eu também falo sobre relacionamento kármico, relacionamento de almas gêmeas, de chamas gêmeas, e são coisas que não têm nada a ver. Por quê? Uma relação kármica não é necessariamente tóxica, tá bom? Então, é provável que você tenha saído aí de uma relação kármica. E a carta do julgamento está chamando atenção para isso. Então, os próximos dias aí, para alguns de vocês, vão ser muito reveladores nesse sentido. Por um lado, você se libertando de algo que já não faz sentido para você, mas por outro, aparecendo uma nova oportunidade no amor. E aí, a gente vai para a roda da fortuna, que está abaixo do dez de paus, final de um ciclo difícil. Uma roda da fortuna significa que, neste final de ciclo difícil, é mesmo no final. Está mesmo no final, está mesmo terminando. Para alguns de vocês, já terminou. E a roda da fortuna, a roda da sorte, falando que a sua sorte está mudando. As coisas vão começar a fluir mais rápido, as coisas vão começar a acontecer mais rápido. Fala de um ponto de virada na sua vida. Em virar de páginas. Virar de páginas em termos de trabalho, de trabalho, de emprego, de vida amorosa, da parte financeira. Tudo isso. Então, a sua sorte mudando. Vem coisas boas aí nas próximas horas. Seis de espadas. Significa que o pior já passou. Se acredita que o pior já passou, escreva aqui nos comentários se você já está sentindo algumas melhorias. O seis de espadas. Fala disso. Fala de algo que tem a ver com aquele momento mais calmo. Depois de um momento agitado. Dificuldades. Lutas. Então, a pessoa depois começa a ver as coisas se encaixando. As coisas melhorando. Lógico que o seis de espadas fala daquelas melhorias que são melhorias lentas. São pequenas melhorias que às vezes a pessoa não nota. E ela acha, ela tem esta ilusão que está tudo igual, que está tudo na mesma. Não. São coisas pequenas que devem ser valorizadas. Que você deve prestar atenção. Então, as coisas vão melhorar. As coisas já estão clareando. Você vai começar cada vez mais a ver aquela luz no final do túnel. E provavelmente já esteja vendo. Mas o processo é lento para alguns de vocês. Porque o seis de espadas tem a ver com isso. O pior já passou. Mas agora, com calma, as coisas vão se encaixar. Talvez até estejam se encaixando. E depois eu tenho mais uma carta para esta leitura do signo de escorpião. Que é sete de ouros. Olha só. Olha o que esse rapaz está fazendo aí, pessoal. Ele tem uma árvore. Uma árvore muito valiosa. Então, essa árvore está representando algo muito valioso. Algo de grande valor na vida dele. Na vida de uma pessoa, independente de ser um rapaz, de ser um homem, de ser uma mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele está colocando. Já começa a dar frutos. Já começa a crescer. Então, tem a ver com os frutos do esforço dele. E ele está colocando energia. Está com a mão dele colocando energia nesta pequena árvore que está começando a crescer. Começando a evoluir. Esta carta chama a atenção para a importância de você, neste momento, dar atenção para algo na sua vida. Então, existe algo na sua vida, neste momento. Ou está para breve esta coisa se manifestar, este algo se manifestar na sua vida. Talvez um novo amor. Por quê? Estou chamando a atenção para isso. Esta carta, ela está na mesma fileira do as de copas. O as de copas está lá em cima. Depois tem a carta do julgamento. Nova fase. Nova fase não. Nova oportunidade. A vida e o universo dando uma nova oportunidade para você. E nesta nova oportunidade, que pode ser um novo amor, que pode ser algo que vai te dar, que vai te fazer feliz, independente de ser um novo amor ou não. Tem o set de ouros justamente dizendo o seguinte. Olha, está prestes a entrar na sua vida, se é que já não tem entrado. Algo que precisa ser cuidado, precisa ser protegido. É necessário que você coloque a sua energia, que você dê atenção, que você dedique tempo, que você se dedique de corpo e alma. É isso que eu estou falando. Ok? E tem tudo a ver com esta nova oportunidade que a vida está te dando. Então, pessoal, olha, isto é um ciclo se fechando. Você já passou por muitas coisas, você está chegando aí no final de uma caminhada, você teve que aprender ou precisou aprender algumas coisas ou talvez muitas coisas. E você está chegando num ponto em que a vida vai te presentear com algo que você vai olhar e vai pensar assim. Meu Deus, eu vou cuidar muito bem disto. Eu vou cuidar bem. Eu vou honrar esta oportunidade que a vida está me dando. Claro, o set de ouros também é uma carta de vitória, é uma carta de parcerias, é uma carta de casamento. Então, e tem uma fileira aqui que tem tudo a ver com casamento. Então, para alguns de vocês, vem casamento aí ou vem pedido de casamento. Aí, por que não, a página de copas está aqui em cima da mesa. Tudo bem, pessoal? E esta foi a minha leitura para você do signo de escorpião. Como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixe aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos. Clique no like, no gostei, no joinha. Se inscreva aqui no meu canal. Siga o meu Instagram, Místico Zen. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.